E começa nesta sexta-feira a Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade. A expectativa é que 3 milhões de pessoas passem pela cidade que já está preparada para receber o maior evento religioso do Centro-Oeste. Vamos ver. Nessa pousada já está tudo pronto para receber os Romeiros. A preparação começou no início da semana. Na semana da festa é até difícil para a gente andar na cidade, então eu já compro. Antes dessa semana, por exemplo, dá para eu comprar tranquilo. O estabelecimento disponibiliza 25 quartos que já estão quase todos lotados para o período da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. A Lilian espera receber mais de 200 hóspedes e para isso deve contratar 3 funcionários extras. A movimentação intensa aumenta o faturamento. Aumenta em média uns 60% porque a gente aumenta o valor e os quartos também são todos preenchidos. O dono dessa loja de artigos religiosos está com a expectativa lá no alto e por isso investiu nos produtos. A gente vai receber muita gente, então além do que a gente tem, a gente busca muitas outras novidades e repõe a mercadoria com a expectativa de uma boa venda. Além dos comércios, a Basílica do Divino Pai Eterno também já está preparada para receber os fiéis. Alguns, inclusive, anteciparam a vinda para fugir da multidão que se forma durante a festa. A Maria veio de Belém do Pará para conhecer a Basílica e foi uma emoção só quando ela pisou pela primeira vez na igreja. Eu senti uma emoção, mas ela está cheia de lego, né? E teve gente que errou a data do início da festa. A Antônia veio numa excursão de Poços de Caldas para ver o desfile dos carros de bois, mas ela teve que se contentar só com a estátua mesmo. Está vindo um tanto de carros de bois por aí afora, né? Mas tudo bem, o meu sonho era vir, né? Realizei, eu chego a arrepiar quando eu falo. Mesmo sem festa já? É um sonho realizado. A expectativa é de que mais de 3 milhões de pessoas passem por Trindade durante os 10 dias de festa. E muita gente vem a pé aqui pela Rodovia dos Romeiros, que já foi preparada, recebeu pintura nova e alguns reparos. Do trevo de Goiânia ao trevo de Trindade, devem ser instalados pelo menos 160 pontos para o comércio. A polícia militar também aumentou o efetivo. Serão 3 mil homens nas ruas da cidade durante a festa.